A Polícia Rodoviária Federal tirou de circulação 2 kg de pasta base de cocaína e meio quilo de cloridrato de cocaína. Os entorpecentes saíram da capital do estado, Cuiabá. Nós estávamos fazendo uma fiscalização de rotina em frente à unidade operacional de Alto Garças. O veículo foi parado e a gente notou um nervosismo constante no condutor. E aí, após um breve questionamento de onde estava vindo, para onde estava indo, ele entrou em contradição com algumas perguntas e isso ensejou uma fiscalização um pouco mais detalhada. A gente encontrou dentro do veículo, escondida, embaixo do banco traseiro, três pacotes de substâncias análogas à pasta base. Dois, aparentemente, pasta base, a gente pesou, deu dois quilos, e um menor, pesando meio quilo, semelhante a cloridrato de cocaína. E o condutor, ele disse que se seria para uso pessoal, seria vender essa droga? Ele nos contou que ele receberia cinco mil reais pelo transporte da droga. Segundo ele, ele saiu de Cuiabá e iria entregar essa droga em Itumbiara, Goiás. Quais são os próximos procedimentos com esse condutor? Agora a gente vai encaminhar ele para a Polícia Judiciária Civil de Alto Garças, e aí lá ele vai ser encaminhado depois, a depender do delegado, ao presídio, enfim. Bom, a gente, isso faz parte do brilhante trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que vem buscando tirar de circulação esses produtos que destroem vidas e atrapalham famílias. Sem dúvida, né? Esse é o papel social da PRF. A gente não consegue mensurar, quando faz esse tipo de apreensão, o benefício que isso traz à sociedade, com certeza é grande. É uma morte que deixa de acontecer, uma briga de gangue, de facção, o usuário que desiste de comprar droga, enfim. Isso aí é público e notório, é um malefício que os entorpecentes trazem à sociedade. Muito obrigado, né?